Música Foi-se o tempo que a Land Rover fazia carro careta, o Evoca é um exemplo disso, mas com o Velar ela foi além. Além do belo visual, ele agrega tecnologia e desempenho, mas isso tem um preço, não é barato. Agora, antes de eu te falar quanto ele custa, vamos ver o que ele tem de especial. Música Além das belas linhas, o Velar inclusive foi eleito o carro mais bonito do ano no Salão de Nova York. O que chama atenção nesse SUV da Land Rover, obviamente é o alto padrão do acabamento interno. O couro sim é o material mais presente, banco, revestimento de volante, porta, painel, tudo revestido em couro. Onde é plástico, é um plástico emborrachado de alto padrão e chama atenção também as três telas que ele tem. O painel é totalmente digital e tem outras duas telas de 10 polegadas, nas quais você configura navegador, ar-condicionado, sistema de infotenimento, regulagem do carro. São seis modos de condução para asfalto, para terra, cascalho, lama, areia, enfim, para todo tipo. Porque mesmo sendo um SUV de luxo, ele não pode abrir mão de ter capacidade off-road, afinal esse é o DNA da marca. Ao mesmo tempo que ele agrega todas essas funções nas telas, isso às vezes dificulta um pouco o entendimento do motorista, toma atenção dele. Por exemplo, para você mexer no ar-condicionado, você tem que acessar uma função e aí sim regular. Você quer ajustar os assentos, você também tem que acessar aqui na tela e procurar o que você quer fazer. E são muitas funções, então invariavelmente você perde tempo procurando isso na tela, o que toma sua atenção, tira sua visão da pista. Estranhamente, apesar de ter três telas, o velar não permite o espelhamento do celular. Tem conectividade, mas não tem espelhamento pelo Apple CarPlay ou pelo Android Auto. Ainda falando do luxo do carro, às vezes você se sente num verdadeiro spa dentro dele. Os bancos têm três tipos de massagem, aquecimento e o sistema de som tem mais de mil watts de potência. As dimensões generosas do velar também se refletem no espaço interno. Quatro pessoas vão muito confortavelmente aqui dentro. Só um eventual quinto passageiro que iria mal acomodado, porque o túnel central é muito alto, então a acomodação fica bem desconfortável. Quanto ao desempenho, o velar não decepciona. Não é nem um foguete, nem a proposta, mas ele anda com bastante vigor. Você pisa, ele responde e vai embora. Ele tem um motor V6 de 3 litros, de 380 cavalos e 45,9 quilos de torque. Mesmo pesando quase duas toneladas, ele não sente não. Pisou, ele responde. A suspensão do velar é configurável. Ela varia de acordo com o modo que você escolhe. Por exemplo, no modo dinâmico, ela abaixa para melhorar a estabilidade, diminuir o sentimento de gravidade, diminuir o arrasto aerodinâmico. No modo off-road, ela levanta o carro. No modo normal, ela é muito confortável. Mesmo com rodas de aro 21, você não sente as irregularidades do solo. O carro parece que está deslizando sobre um colchão de ar. E quanto custa esse pacote de design, tecnologia e desempenho? A Land Rover, hoje, coloco o velar com o preço de 445 mil reais nessa versão que a gente está avaliando, a top de linha. Nessa faixa de preço, é claro que tem muito concorrente legal. Mas, talvez, o velar seja uma opção para quem quer um carro com design diferenciado. Vamos!